Na minha voz, trago a noite e o mar O meu canto é a luz de um sol negro O meu amor é o amor que morreu na noite do mar Vale a Nossa Senhora Há quanto tempo ele foi-se embora Para bem longe, pra além do mar Para além dos braços de Emanjá Adeus Adeus Na minha voz Trago a noite e o mar O meu canto é a luz De um sol negro indo Pelo amor Que morreu na noite do mar Vale a Nossa Senhora Há quanto tempo ele foi-se embora Para bem longe, pra além do mar Para além dos braços de Emanjá Adeus 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 Obrigado.